Olá pessoal, sou o Kako e vou resolver um problema da Fulvestre para vocês, tipo de questão cretina. O campo elétrico de uma carga puntiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. Então está aqui, ponto A e B, então nesse ponto aqui o campo elétrico tem essa direção, essa direção e o sentido daqui para lá. E nesse ponto aqui o vetor campo elétrico tem essa direção e no sentido de baixo para cima. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 N por Coulomb. Quanto vale o módulo do campo elétrico no ponto P da figura em N por Coulomb? Então aqui tem o ponto P. Ele não diz aqui nem a direção, nem o sentido e quer que eu diga qual que é o módulo. Ele não diz nem onde é que está a carga. Mas acontece, por que eu digo que é uma questão cretina? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que está escrito exatamente no enunciado. O enunciado ele fala o mínimo possível e você que tem que tentar entender tudo. Então é uma carga puntiforme, tem forma de ponto, está em repouso. E ela gera no ponto A e B campos elétricos, que tem direções e sentidos indicados pelas flechas. Então as flechas aqui só tem intenção de indicar a direção e o sentido. Veja, no ponto B o sentido é para lá e no ponto A o sentido é para lá. Mas a direção no ponto A é essa direção e no ponto B é essa direção aqui. Bom, se eu tenho dois pontos que tem direções, essas direções, elas vêm da onde? Elas vêm da carga pontual que gera esse campo. E essa que é a cretinice da questão. Então esse vetor aqui indica que a carga está nessa direção. Nessa direção. A carga que gera o campo. E esse vetor aqui indica que a carga está nessa direção. Quando eu pego as duas direções e prolongo, eu chego que a carga está aqui. Essa aqui que é a carga geradora, ela está nesse ponto. Então a partir de eu saber que esse ponto aqui está a carga. E na mesma direção aqui, nessa mesma direção aqui horizontal desse plano quadriculado aqui, está o ponto P. Então eu posso chegar à conclusão de que no ponto P tem um campo de afastamento para lá também. Está para lá, nesse sentido aqui. Está bom? Agora, como é que eu vou dizer qual é o módulo desse campo aqui? Então aí que está outra cretinice. Agora a gente tem que confiar nesse plano quadriculado aqui, já que o plano quadriculado me deu a posição da carga Q. Eu percebo que o ponto B está a duas unidades aqui, duas unidades de distância nesse plano aqui da carga Q. E o ponto P está a quantas unidades? Uma, duas, três, quatro. Então a distância da carga ao ponto P é o dobro da distância da carga ao ponto B. Se essa distância é o dobro e a carga geradora é o mesmo, a constante eletrostática no meio é o mesmo, porque é o mesmo meio, certo? E a distância só que modificou, a distância dobrou. Se a distância dobrou, lembrando da fórmula, a fórmula do campo elétrico é o quê? É carga, é K constante vezes a carga dividido por D ao quadrado, a distância do ponto até a carga. Então se a distância dobrou, o dobro elevado ao quadrado é 4. Então a carga elétrica vai ficar dividida por 4, porque a carga elétrica e a distância é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a carga. Só que não é só diretamente proporcional, ou melhor, não é só inversamente proporcional. É inversamente proporcional ao quadrado. Então se a distância dobra, o E vai ficar dividido por 4, que é o quadrado do dobro. Então se a distância triplica, o E vai ficar dividido por 9, porque o triplicar elevado ao quadrado dá 9. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer para descobrir qual é o campo elétrico? É pegar esse campo aqui do ponto B e dividir por 4. Então no ponto P, o E no ponto P vai ser o quê? 24 N por Coulomb dividido por 4. Então o campo elétrico no ponto P vai ser o quê? 6 N por Coulomb. Agora você está querendo saber por que eu acho isso cretino. Porque você tem que ter um máximo de atenção aqui. Você tem que ver que o vetor só está indicando direção e sentido. E se você reparar o tamanho desse vetor e o tamanho desse vetor, parece que é igual. Mas não deveria, né? Esse daqui deveria ser menor, já que a distância é muito maior aqui. Deveria ser pequenininha. Entendeu o que eu quero dizer aqui é cretino? Que a gente tem que confiar no desenho só uma metade. Eu não posso confiar totalmente no desenho, porque o tamanho desse vetor é o mesmo tamanho desse, mas não deveria ser. Mas na direção e sentido eu tenho que confiar. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha. E se você teve dúvida ou você enxerga a resolução desse problema de outra forma, põe nos comentários que a gente conversa. Põe nos comentários que eu posso colocar minhas ideias e você põe suas ideias e a gente troca ideia. Ok? É isso aí e até a próxima.